Abra tua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 4 também, Efésios 4, 4. Aleluia. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor. Você pode dizer comigo? Há um só Senhor. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus. E Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Coloca de novo, filha, no 4. Efésios 4, 4. É esse mesmo? É. Vamos ler juntos de novo aí no telão? Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Vamos continuar. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus. Um só Deus. Um só ar de todos. E ação de todos. E rei de todos. E rei de todos. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler também em Romanos capítulo 12, versículo 5. É isso aí. Dá glória a Deus. Quando a palavra vai ser lida, ela tem que ser celebrada. Romanos capítulo 12, versículo 5. Lê comigo. Vamos lá. Assim. Opa, opa, opa. Vamos de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos agora para Mateus 18, 19. Aleluia. Vamos lá. Mateus 18, versículo 19. Também lhes digo... O que esses textos estão dizendo? Depois você, por favor, leia o texto todo desde o início, porque eu estou entrando aí já no final quase. Mas, continuando o que ministrei de manhã, estamos falando da importância da unidade. Da importância de você entender o que é unidade e se envolver com ela no âmbito familiar, da igreja e tantos outros âmbitos. Esses três textos, eles mostram como o avanço do reino de Deus está ligado à unidade. Nesse trimestre, outubro, novembro e dezembro, nós estamos falando do reino de Deus e do seu avanço. Estamos ensinando a igreja sobre a importância do reino. O reino de Deus é o governo dele. Isaías 9 diz que o governo dele cresceria. Que o governo dele aumentaria. E esse texto que nós estamos lendo diz que a unidade é premissa. É algo importantíssimo para que o reino cresça. Fala para quem está do teu lado. Se alguém quer experimentar o movimento sobrenatural de Deus, em plenitude, essa pessoa precisa do fluir do reino nela. Veja, talvez você não saiba, talvez tenha esquecido, Lucas 17, 21, não vão dizer que, ah, o reino está lá naquela igreja. Não, o reino está lá na outra igreja. Ah, o reino está lá com aquele apóstolo. Não, o reino está lá com aquele profeta. Não, o reino de Deus está lá dentro de você. Fala para quem está do teu lado. O reino tem que estar dentro de você. Amado, quando o reino de Deus está dentro de você, você está estabelecendo na tua vida o governo de Deus, Jesus como cabeça, Jesus soberano. Você está estabelecendo a palavra, a constituição do reino. Você está comigo? Eu tenho percebido, eu tenho percebido, na minha vida, eu tenho percebido que o Senhor quer acelerar as coisas. E se você for, nós estamos marcando uma caravana para Israel 2014. Quem foi para Israel com a gente agora em 2013, percebeu como está acelerado o movimento da volta de Cristo, amado. Nós fomos no Instituto do Templo, Instituto do Templo coordenado por judeus que conheceram Jesus. Veja, para que o terceiro templo seja construído, está quase tudo pronto, irmão. Isso é muito louco. A mesa dos pães da preposição, em ouro puro, pronto. O candeeiro, em ouro puro, pronto. O ano passado, nós fomos num lugar que era um ponto de ônibus, irmãos. Era uma estação de ônibus. O ano passado. Esse ano, já não era mais uma estação de ônibus. Eles descobriram uma cidade da época de Cristo, debaixo da estação. Você está aí? Irmãos, nós não fomos em festa de tabernáculos, não fomos para Israel. Em nenhuma festa, nós tentamos uma data para Israel estar vazia. Tinham nações, pessoas de todas as partes do mundo, em Israel, adorando. 1997, a primeira vez que eu fui para Israel, 1997, eu apanhei, tomei tapa, tomei soco, era maltratado, em todos os lugares, os judeus ficavam bravos que a gente estava lá. Hoje, eles, xalão. A gente estava lá no muro, os soldados com aquele fuzil, pendurado, ei, vem dançar com a gente. Extraordinário, irmão. Tudo bem, tem gente aqui que não acredita que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Fala para quem está alterado, fique esperto, irmão. As coisas estão aceleradas, eu não sei com você, comigo está acelerado. E eu vi isso em Israel, as coisas estão aceleradas. Mas o que tem acontecido muitas vezes comigo, com você, com outro, com outro, a gente acaba não percebendo como o reino flui, como o reino funciona. A gente acaba não percebendo o que é importante para Deus. A gente se acostuma com tradições. Você quer ver? Quantos aqui aprenderam algum dia na sua vida que quando o sumo sacerdote ia entrar no templo, quando o sumo sacerdote ia adorar no templo, ele entrava com a sua estola sacerdotal, com as suas pedrinhas, com sininhos na roupa, uma corda amarrada no tornozelo, para que se ele estivesse em pecado, ele não ficasse lá morto. Quantos já aprenderam isso? Quantos aqui têm certeza que isso está na Bíblia? Não está, irmão. Eu tinha certeza. Eu falei, cara, eu já li na Bíblia, eu aprendi na escola dominical. A mulher falou, não está não, pastor. A gente queria bater na mulher. Está sim! Ela falou, acha aí. Não tem, irmão. O sumo sacerdote, ele não entrava com a roupa colorida no santo dos santos, ele só entrava no santo lugar para servir o pão. Quando ele ia entrar na presença de Deus, ele estava só de vestes brancas. Não tinha sininho, não tinha romã, não tinha nada. Era ele de vestes brancas, sem cordinha, meu irmão. Porque se ele fosse morrer, ele já morria no santo lugar. Paulo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você, amado, que a gente se acostuma com ensinos que nem bíblicos são. E eu estou te contando um que eu aprendi esse fim de semana quando a mulher falou, eu falei, essa mulher está louca. Só que eu sou um cara aberto, irmão. falou que eu estou errado, vamos pesquisar. Graças a Deus, pelos iPhone, iPad. Cara, não tem cordinha. Não apareceu corda em lugar nenhum, meu Deus. O Paulo de Tarso, apóstolo que foi nos acompanhar, que conhece de Israel, ele me abraçou e falou, e agora? Eu ensinei tudo errado. Eu falei, somos dois. Se eu te ensinei em risco, perdoa e esquece. Mas Deus está acelerando comigo, você está aí? Fala para quem está do teu lado, Ele está acelerando para melhor, meu irmão. Você está aí? Irmão, isso é só uma coisa. Se você, na hora que eu tiver tempo para te contar outras tantas que eu aprendi que eu estava errado, eu falei, Jesus, tem dó de mim. E o Senhor acelerando. Mas veja, Ele quer acelerar com você hoje para que você entenda a importância de pertencer, de fazer parte. Esses três textos que nós lemos, e desculpe se para você repetir muitos textos cansa, o primeiro, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, somos chamados, há um chamado só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Romanos 12, 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Mateus 18, 19, mas também, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que estás nos céus. Esses três textos, Efésios 4, de 4 a 6, Romanos 12, 5, Mateus 18, 19, eles mostram quatro coisas muito importantes, repete comigo, diz assim, a unidade, ela manifesta que existe somente uma esperança, um só chamado, uma só fé, um só batismo, um só corpo de Cristo, e como corpo, eu pertenço a você, você pertence a mim. E o 4, a nossa concordância, manifesta os céus. Agora veja, irmão, eu preguei sobre isso de manhã, não dá pra pregar agora. Levanta a tua mão e fala assim, graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque Deus não quer uniformidade. Tem gente que pensa que uniformidade e unidade é a mesma coisa. Não, meu irmão. Você é você e eu sou eu. Você não precisa ser como eu. Cara, se eu gosto de orar com o dedo na testa, você não precisa pôr o dedo na testa pra orar, meu irmão. Depende que você gosta de orar com o dedo no nariz. Vocês estão de mau humor? Não, tem uns caras assim pra mim. O Senhor quer unidade. Hoje de manhã eu ensinei. Quando o farol foi construir as pirâmides, ele fez moldes e ele buscou palha e da palha com a terra ele fez tijolo dentro do molde. No molde. Todos tinham que ser iguais. mas quando Deus fez um altar ele disse não corte as pedras. Não estraguem as pedras do jeito que ela é. Encaixe uma na outra. O que significa isso? Primeiro a Pedro, capítulo 2, diz nós somos pedras vivas. Amém! Mas fala pra quem tá do teu lado não existe um altar de uma só pedra. Você sozinho não é altar, meu irmão. E o que tem dado errado pra muitas pessoas as pessoas não conseguem entender a importância da unidade. A importância de fazer parte. Isso na vida conjugal na vida familiar quanto mais a igreja. Irmão, você acha que essa igreja aqui não tem problema? Jesus. Eu só, eu sei um monte. Imagina os que eu não sei que as pessoas têm medo de me contar. Ah, eu tô com um problema com meu filho. Ah, então não é mais meu filho. Joga ele fora. As pessoas não conseguem pertencer. As pessoas não conseguem entender que unidade é um segredo espiritual. Veja os textos que nós temos, irmão. Há uma só fé. Há um só senhor. Vamos pensar o seguinte. Talvez tenha uma igreja que você não goste. Ah, não vou com a cara daquela igreja. Irmão, e quando Jesus voltar? E se Deus te colocar no mesmo quarto que o cara que lidera essa igreja? um cara que as pessoas não gostam é de ir mais cedo. Já pensou você encontra ele no céu? E ele fala você trouxe o dízimo? Vai ficar feio pra você, meu irmão. E ainda que você não queira meu irmão quando eles fazem uma besteira lá nós todos somos culpados. E quando eu faço uma besteira aqui eles também são culpados lá. Só que eles são maiores então eu não tenho tanta culpa. Paulo, o que você está dizendo? Ouça, querido. Eu vou tentar te ensinar. Mas pra eu conseguir você tem que estar aberto a me ouvir. Porque se você tiver teus preconceitos e filtrar o que eu vou pregar talvez você não aprenda o que eu quero ministrar. Você aprenda o que você quer ouvir. Deus te ama e ele tem um tempo novo pra tua vida. Existe uma premissa importantíssima pro reino fluir e a unidade. Irmãos, eu conheço casais que eu mesmo já ministrei que eles não têm unidade. O cara é casado mas continua com a cabeça de solteiro. Ele não pertence a uma família. Porque ele não tem visão de unidade. E não tem jeito meu irmão você nunca vai ser igual a tua esposa. Aí eu se eu fosse irmão levantava a mão e falava graças a Deus. E se você acorda de manhã ela está fazendo a barba? fazer o xixi de pé. Para, Fábio. O que é isso, meu irmão? Não, eu quero uniformidade. Ah, se liga, meu irmão. Casei com a Maria e virou João? Esses dias não é difícil aí ficar perto, esperto. Está amarrado isso aí. Não é que vocês estão tensos, então tem que brincar um pouco. em nome de Jesus em nome de Jesus vou falar coisas muito simples e porque as coisas são simples às vezes elas são desprezadas. Vem comigo. Você recebe? Vem. Fala para quem está do teu lado é importantíssimo a unidade para a tua vida. Você precisa aprender a viver em unidade. a parar de fugir da unidade. Parar de resistir à unidade. Você tem que pertencer a um lugar. Amém mesmo? Vou ler algo que está aqui no jornal depois você pode ler de novo. A fé em Jesus nos salva a fé em Jesus nos leva ao céu. Receber o reino de Deus em nossas vidas nos dá autoridade para a vida terrena pois traz o céu para a terra. Por isso quando alguém não vive unidade está violando um valor do reino em consequência não terá acesso a ele. Quando você não vive unidade você não tem plenitude do reino. Quando você não tem plenitude no reino você tem muitos limites muitos limites na vida terrena porque a fé em Jesus te leva para o céu irmão aleluia você é perdoado do pecado uau você vai viver eternidade com ele mas enquanto ele não te buscar como vai ser aqui na terra? Sem um reino em você vai ser medíocre sem um reino sem um reino em você vai ser limitado Deus quer levantar uma igreja do reino quando o reino chega expulsa demônios o reino se manifesta pela pregação do evangelho o reino se manifesta com sinais e prodígios Deus quer que você tenha unidade porque é uma primícia do reino e assim o reino flua vocês estão aí? Por isso eu quero te questionar você está dentro ou você está fora do reino? Pergunta para quem está do teu lado aí a pessoa fala não sei fala você tem uma igreja que você pertence? você está em unidade? irmão eu conheço pessoas que só elas estão certas irmão ela não cabe na família dela o pai está errado a mãe está errada os irmãos estão errados está todo mundo errado só ele é o certo aí você vai para a igreja todo mundo está errado o apóstolo o pastor o profeta todo mundo errado e só ele certo ele não consegue congregar em lugar nenhum porque só ele está certo isso é uma força do inferno contra a tua vida porque a bíblia não diz que uma pedra faz um altar mas que muitas pedras por isso onde estiverem dois não um onde estiverem dois ou três ou quatro ou cinco ou dez mil reunidos em meu nome ali estarei eu fala para quem está do teu lado Deus está em todos os lugares não diz mais forte Deus está em todos os lugares mas a sua presença não se manifesta em todo lugar irmão quando a bíblia diz que Deus é onipresente a bíblia é verdadeira irmão ele está agora talvez numa casa que um pai está espancando um filho ele está lá mas ele não manifesta a presença dele porque ele deu autoridade ao homem ele diz os céus são os céus do senhor mas a terra ele deu aos filhos dos homens quando não há concordância unidade eu não represento o reino por mais que ele seja poderoso ele não interfere mas quando eu faço parte a bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja o que significa unidade qualidade do que é um ou único combinação de esforços de pensamentos união de novo o que significa unidade qualidade do que é um ou único combinação de esforços e de pensamentos união porque muitos casamentos fracassam porque não tem combinação de esforço irmão não tem unidade abre a tua bíblia de novo comigo João 17 João 17 eu tenho viajado muito esses dias bastante mesmo e falo pra você que às vezes parece que é fácil é cansativo nós chegamos nos Estados Unidos nos Estados Unidos fomos acho que pra Botucatu do Botucatu pra Mato Grosso do Mato Grosso pra Israel de Israel pra Alemanha vamos pra Fortaleza essa semana depois vou pros Estados Unidos de novo a vida tá corrida vou pra Brasília antes a vida tá corrida muitas coisas pra fazer em muitos momentos que eu tenho pra refletir no dia a dia são nos aviões irmão avião é uma coisa chata graças a Deus pelo avião mas pra mim cansativo em uma dessas viagens dentro do avião eu comecei a cantar essa canção o centro da minha vida Jesus a presença de Deus desceu comecei a chorar a falar em línguas eu vi que até algumas pessoas ficaram olhando pra mim uma presença tão forte e o Senhor falou pra mim filho cura-me a igreja do egoísmo cura-me a igreja do egoísmo você aprendeu a repartir você aprendeu a dar o que eu tenho te dado se a igreja não for curada do egoísmo ela não vai viver o que eu tenho pra ela irmãos eu tenho pregado em lugares gigantescos lugares pequenos e me assustador de verdade ver como a família está destruída por causa do egoísmo as famílias estão perecendo porque as pessoas só olham pro seu umbigo unidade é qualidade do que é um diz comigo está escrito que Jesus e o Pai são um me ensina a ser um Senhor me ajuda a ser um permita que eu me encaixe você está aí irmão você está aí mesmo o texto de João 17 22 oração sacerdotal vou ler só da parte B do versículo 22 a parte A do 23 como nós somos um eu neles tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade queria que você dissesse duas vezes comigo perfeitos em unidade eram duas mas está bom não há perfeição em tudo né nós temos que ser perfeitos em unidade Deus te trouxe aqui hoje para insistir com você você precisa se encaixar não é tempo de viver isolado sozinho criticando reclamando falando mal é tempo de pertencer a poder em pertencer irmãos eu tenho uma alegria tremenda de voltar para casa viajo 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 mas eu sei que eu tenho uma casa uma igreja que eu pertenço eu sei que eu sou apóstolo que cuida de várias igrejas de vários pastores ajudando pessoas mas eu tenho uma congregação que eu faço parte um lugar que eu pertenço amo as igrejas que temos mas eu faço parte da novidade de vida em São Paulo eu faço parte eu tenho uma família a poder em pertencer fazer parte de uma família de um grupo de uma igreja local é um grande privilégio fala para quem está do teu lado é um privilégio pertencer isso fica claro em 1 Coríntios 12 abre lá 1 Coríntios 12 ela continua falando o que eu ganhei hoje nós vamos sortear no final do culto pela troca de um cheque de 50 mil coisa básica tá bonita agora oi quando você não está no corpo olha como o corpo fica quem vai querer esse corpo? isso é um monstro quando você é braço tadinha dessa boneca ah, não vou desmontar mais ela não deixa ela fiquei com pena hoje de manhã ela falava oi mas nem isso vou montar a menina eu nunca brinquei de boneca chegou a hora devia ter brincado mais porque eu não sei pronto mas se enxerga aqui acho que ela não fica paradinha aqui fica 1 Coríntios 12 versículo 12 porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros caiu Jesus cabeça tem que estar no corpo irmão porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros do corpo embora muitos formam um só corpo assim também é Cristo pois em um só espírito fomos todos nós batizados em um só corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos quer livres e a todos nós foi dado beber de um só espírito porque também o corpo não é um membro mas muitos se o pé disser porque não sou mão não sou do corpo nem por isso deixará de ser do corpo e se a orelha disser porque não sou olho não sou do corpo nem por isso deixará de ser corpo se o corpo todo fosse olho onde estaria o ouvido se todo o fosse ouvido onde estaria o olfato mas agora Deus colocou os membros no corpo cada um deles como quis e se todos fossem um só membro onde estaria o corpo agora porém há muitos membros mas um só corpo irmãos, talvez eu não tenha toda a sabedoria do mundo mas por que eu pedi essa bonequinha aqui? porque não dava pra usar algum irmão de exemplo hoje cara, eu não consigo montar bonequinha veja se esse aqui é o corpo de Cristo que nós estamos oferecendo pra Zona Sul porque você talvez não quer pertencer não está faltando algo? quem vai querer seguir esse corpo? pensa, irmão toma, presente oh, desculpa aí toma, presente aí, Cicero ai, não quero quebrar tanto toma, Sérgio o Mário já quer pegar então pega, Mário toma ae, goleiro espalmou na trave caiu justa calcia da bilina esconde na cabeça irmão, esse tem sido a igreja talvez você não esteja entendendo quando você fica na tua própria vida isolado esse é o Cristo que você mostra pro mundo quando você fala ah, o culto demora muito ah, aquele pastor só fica fazendo gracinha ah, aquilo e você não pertence esse é o Cristo que você mostra por isso tá escrito quem não a junta espalha ouça, querido defeito quem não tem? olha pra pessoa do lado dá uma olhada quantas coisas ruins daria pra você falar dela agora não fala, irmão só falei mas quantas coisas boas dá pra falar também a coisa boa pode falar pode falar agora travou, né irmão? não, mas de verdade tem sido as igrejas muitas delas porque que tá cada um na sua a perninha tá lá a outra perninha tá ali o braço tá ali o outro braço tá aqui a cabeça tá lá eu sou a cabeça veja a palavra é muito simples mas Jesus orou por isso isso é tão importante que Jesus orou e ele disse pai assim como nós somos um que eles sejam um e eles fluam em perfeita unidade em perfeita unidade não significa, meu irmão que tudo que eu vou fazer aqui você tem que fazer que tudo que Deus mandou eu fazer você tem que fazer não significa porque o dedo tem coisas que ele faz que o olho não faz glória a Deus tem coisas que o ouvido faz que o joelho não faz mas você reparou? repara presta atenção no que eu vou te dizer tem parte do teu corpo que você lembra que existe só quando dói sim ou não? meu, quem presta atenção no dedinho gordinho do pé? mas machuca ele fica com uma unha encravada no dedinho do pé é ou não é, irmão? mas você lembra ai Deus, obrigado pelo dedinho gordinho que o Senhor me deu quando você faz parte do corpo meu irmão as vezes você está numa posição que as pessoas nem reparem você e fica tranquilo mas quando você está com um problema todo mundo sente nós precisamos entender e isso o que eu estou pregando para a igreja eu estou pregando para a família porque é um paralelo muito forte Cristo a igreja o marido e a mulher e a família para mim é chave para a igreja forte esse texto que nós lemos do apóstolo Paulo ele ensina algumas coisas diz comigo assim um corpo muitos membros nós formamos um único corpo Cristo é o modelo e ele é um com o Pai como corpo nós temos uma única fonte de vida o Espírito em unidade bebê graças a Deus graças a Deus graças a Deus amém ou não? diz comigo Deus planejou o corpo de Cristo e nos posicionou nele meu irmão se Deus quis que você fosse a perninha com o pé da bonequinha não queira ser cabeça senão nunca você vai ter unidade você vai olhar alguém na posição de cabeça a inquirinha tem a cabeça também a inquirinha está ali não tem jeito você é você eu sou eu e Deus põe cada um como ele quer hoje alguém postou um vídeo da nossa pessoal aqui da igreja evangelizando evangelizando no trem está lá olha estou aqui não vou vender nada irmão de verdade já fiz muito evangelismo mas não é meu chamado acho tremendo abençoo quero que Deus use eles mas eu acho muito louco o que eles fazem alguém quer oração no trem irmão não é na igreja e o mais louco é que eles filmam tudo imagina cara o cara pregando a palavra o cara do tem repetindo oração deram um close na cara do tiozinho quantos aqui nasceram para evangelizar no trem uns dois só três quatro a tua equipe está diminuída perdão mas quantos aqui evangelizariam alguém na tua própria casa talvez outro nasceu para evangelizar na piscina pastor eu passo o dia no clube evangelizado vou pedir para levantar a mão para o produto te expor fica tranquilo mas veja talvez eu não ainda não tenha esteja alcançando o que eu quero alcançar no teu coração mas o que eu estou tentando dizer Cristo é lindo maravilhoso mas sem corpo Cristo é poderoso o rei da glória o senhor da história mas sem corpo ele não pode te obrigar a entrar aqui mas ele te convida fala para quem está do teu lado somos diferentes e ele nos posicionou mas todos olhem para essa pessoa e diz você você é muito importante você é muito importante há algo em você para edificar o corpo se alguém quer nisso dá uma glória a Deus agora vem comigo por mais simples que seja isso que eu estou dizendo mostrar a bonequinha ler os textos é importante você perceber que essa história é poderosa essas afirmações provam isso abre a tua bíblia comigo no livro de Daniel capítulo 4 por favor abre lá a tua bíblia no livro de Daniel não posso ler todo o texto porque é muito grande mas você pode bater os teus olhos você vai lembrar da história do grande rei Nabucodonosor que virou um bicho um grande rei virou um bicho um homem conquistador um homem extraordinário virou um bicho foi comer capim ficou leleco da cuca doido varrido e ali no versículo 32 o profeta diz para ele assim ó você será tirado você será tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo e te farão comer a erva do campo como os bois passarão sete tempos sobre ti repete após mim até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer mais uma vez até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer o que esse texto está dizendo? esse texto está dizendo que o que levou Nabucodonosor a virar um bicho foi resistir o governo de Deus o que levou Nabucodonosor a levantar um dos maiores impérios a levantar um negócio um reino extraordinário aonde ele passeou pelo palácio e falou uau o que que é isso? foi o favor de Deus sobre um homem ímpio mas o favor de Deus sobre ele e quando ele olhou para tudo aquilo e ele esqueceu que Deus reina que Deus governa sobre o reino dos homens a Bíblia diz ó enquanto não vier luz na tua cabeça para você entender que Deus governa que o reino de Deus existe você vai sofrer cara enquanto não vier na tua cabeça que ele governa que o reino dele está em todas as dimensões você vai padecer Nabucodonosor meu irmão edificou um reino impressionante ler livros históricos mas de uma hora para a outra ficou louco perdeu tudo o que tinha em sua restauração fala para quem está do teu lado a restauração dele foi compreender que os céus de Deus governam a terra o que isso tem a ver comigo e com você isso aqui ó enquanto você não entrar em unidade é esse o corpo de Cristo sobre a terra você está resistindo ao governo dele enquanto você critica todas as igrejas todos os pastores todos os lugares enquanto você só se dispõe a vir receber incultos tomar a ceia e pedir por um milagre você não se envolve você não faz parte você está resistindo ao governo de Deus ou sermão eu não estou bravo com ninguém aqui não mas eu estou te alertando essa é a história de Nabucodonosor essa é a história de Nabucodonosor todos nós precisamos alcançar esse diz comigo Nabucodonosor aprendeu que os céus governam a terra ou seja Deus sabe o que faz diz mais uma vez Deus sabe o que faz Cícero joga aí ops se hoje você disser Senhor eu não entendo tudo talvez ele não goste muito desse corpo mas eu quero que o Senhor me conecte porque eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida mesmo que eu não entenda faz em mim teu querer você está apresentando um corpo melhor tem aí alguém quem tem um pedaço joga aí cara você amassou o joelho restaurei milagre irmãos da glória e amassou de novo pronto tem mais pedaço ah Mario você quer que eu pule no chão pô você que é goleiro cara eu sou sem travante tem mais aí peguei bem essa até eu me espantei cara esse braço aqui tá com defeito eita entrou melhoramos o corpo quando a gente está disposto a entender cara não sei encaixar aqui talvez não vai ser tão legal encaixar aqui não é bem o que eu quero mas veja o corpo está sendo mais apresentável o que nós podemos aprender está faltando mas daqui a pouco eu completo todos nós precisamos alcançar esse conhecimento qual? Deus sabe o que faz fala pra duas ou três pessoas aí Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz todos nós precisamos alcançar esse conhecimento essa sabedoria os céus governam a terra Deus sabe o que faz muitos não conseguem pertencer ao corpo de Cristo eu estou lendo mesmo tá e acham que está tudo bem assistem a implantação do reino assistem o crescimento da igreja assistem assistem mas na verdade estão resistindo a Deus e o seu governo como Nabucodonosor logo virá dor infelizmente agindo assim não contribuem nada com o reino de Deus irmãos há pessoas pensa bem quantas vidas você ganhou pra Jesus quantos discípulos você fez quantas pessoas você já ajudou ah não sei pastor sou novo convertido quantos anos 15 há pessoas que não porque não pertencem não edificam nada eu conheço gente irmão que mora com uma família só está lá pra abrir a geladeira e comer o que tem nunca pra pôr nada dentro eu conheço gente que só está lá pra ligar a luz pra usar a água do chuveiro nunca pra pagar uma conta você pertence a uma família? pensa você jovem só porque teu pai tem grana ou não tem grana você tem direito a trabalhar usar teu dinheiro pra jogar videogame pra passear pra fazer turismo pra não sei o que e teu pai pagar as contas que tal você mudar e falar pai tá aqui o dinheiro a gente não pertence a família a gente suga a família aí fala não entendo porque meu pai não prospera eu ganho tão pouco ele ganha mais claro você só pega tudo que ele te dá e tem pai que é folgado que buza dos filhos irmãos eu conheço pessoas que não pertencem a família o cara a hora que quer uma mulher está lá ela a hora que ele quer comida está lá a comida mas ele não contribui ele não ora pelos filhos ele não ensina os filhos ele não ensina a família ele não ajuda essa é uma maldição desse tempo amado nós temos que aprender a pertencer nós temos que entender o que é unidade o diabo quer que a gente desconfie todo mundo pensa meu irmão todo mundo é ruim ai cuidado com aquele pastor ai cuidado com aquele irmão todo mundo é picareta para com isso tem gente boa tem gente linda tem gente de Deus tem uns joios no meio do trigo mas fazer o que irmão mas tem muito trigo tem muito trigo deixa eu ler aqui ó infelizmente agindo assim não contribui em nada com o reino de Deus se ao menos orassem se ao menos jejuassem ou anunciassem o amor de Deus ou até mesmo expulsassem demônios já estariam contribuindo já estariam se encaixando quando alguém só consegue pensar em si mesmo ou em sua família em seus problemas em seus sonhos essa pessoa jamais terá tempo disposição entendimento para fluir no corpo de Cristo vou repetir quando alguém só pensa em si mesmo ou na sua família nos seus problemas ou nos seus sonhos jamais terá tempo disposição entendimento para fluir no corpo de Cristo abre tua bíblia em Tiago capítulo 3 Tiago 3 14 fica tranquilo eu estou terminando na verdade eu tenho muito mais que falar mas eu não vou ministrar tudo quero ministrar uma parte aqui Tiago 3 14 vou repetir o texto Tiago 3 14 contudo se vocês abrigam no coração irmãos como eu não estou falando de inveja hoje eu estou falando de unidade eu vou tirar tudo que existe de inveja eu vou deixar só egoísmo contudo se vocês abrigam no coração ambição egoísta não se gloriem disso nem neguem a verdade esse tipo de sabedoria esse tipo de sabedoria não vem do céu mas é terrena não é espiritual é demoníaca pois onde há ambição egoísta aí há confusão e toda espécie de males olha o que esse texto está dizendo porque as pessoas não se encaixam no corpo porque elas só pensam nelas irmão as pessoas tem coragem de fazer uma campanha na igreja de 21 dias e vai lá na campanha e dão dinheiro sabe por quê? porque elas querem resultado não porque querem pertencer a igreja está sendo treinada a isso ela está sendo treinada a ser egoísta ouça meu irmão Deus quer te dar vitória Deus quer te dar conquista Deus quer te abençoar Deus quer te fazer sorrir dá glória a Deus igreja mas tem algo ele quer que você edifique o corpo que você apresente uma igreja linda ele quer que você não deixe de mostrar um monstro já está perdendo um pedaço mas que você apresente uma igreja gloriosa sem mancha sem mácula e como isso unidade é primícia se você não se encaixa irmão eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender há uma sabedoria terrena animal e diabólica qual é a sabedoria? aquela que me leva ao egoísmo eu vou continuar ministrando isso esses dias até aqui está bom sincero, obrigado filho mas eu queria orar com você você que percebe que não porque você quer mas porque nós vivemos num mundo cheio de egoísmo e há uma guerra para que a gente seja egoísta também talvez porque você se frustrou numa igreja alguém te machucou alguém te magoou irmão, acontece eu já soube de gente que saiu daqui magoado comigo eu nem percebi eu não acredito que os pastores ficam magoando as pessoas porque querem eu não sei se eles ficam endemoniados e às vezes o pastor fica também mas será que não é um tempo de você pensar cara, o que eu estou contribuindo para o reino? o que eu estou contribuindo para o reino? sabe irmãos vou falar algo para vocês eu já tive problemas tão grandes tumor num filho essa igreja quase faliu a gente não tinha como pagar as contas e eu ficava pensando assim cadê? cadê as pessoas que vão me ajudar? eu ficava cobrando os outros, irmão aí começou a dar uma amargura aqui dentro mas sabe o que eu encontrei? um braço de amor dizendo eu estou com você, Ricardo o que você tem que fazer, filho não fique esperando que os outros façam eu vou fazer você vai fazer cara, minha vida mudou tanto irmão, ando tão feliz tenho tanta luta ainda ando tão feliz vendo vitória vendo vidas sendo restauradas vendo pessoas sendo transformadas mas porque eu me encaixei outro dia um filho espiritual me chamou de safado pelo telefone disse que eu sou sem vergonha que eu sou picareta que eu só penso em dinheiro cara, e eu antes cara, eu ficava bravo eu dizia Deus, não escuta isso que ele está falando perdoa ele ele deve estar nervoso ele deve estar bravo com alguma coisa perdoa, perdoa não é tão bom viver assim eu podia amaldiçoar dizer, cara que você morra que o diabo te destrói destrua mas eu dizia filho, cuidado Deus te ama que o pai te abençoe não quero mais andar na tua paternidade te abençoe que Deus te deu um pai abençoado perdoa se eu não fui um bom pai irmão, eu estou feliz da vida mas antes quando eu pensava no meu reino a minha igreja minhas coisas ficava um amargo hoje, irmão, é Deus se Deus quiser dar certo se Ele não quiser não adianta ficar tremendo pulando esbravejando Ele reina eu só quero estar conectado a Ele eu quero fazer bem pra você eu quero ajudar você se eu estou aqui pra te servir com a palavra irmão, eu não estou pregando isso ai, por que Ele está pregando falando de egoísmo Ele está bravo com alguém eu não estou bravo com ninguém a minha preocupação é te proteger esse mundo é cruel esse mundo é maligno irmão, as pessoas estão dando tiro uma na outra por causa de 10 reais as pessoas estão matando uma outra por causa de besteira o mundo está cruel o mundo está sem amor mas Deus tem eu, minha vida a tua vida pra restaurar isso eu e você podemos fazer a diferença irmãos outro dia alguém foi no hospital orar a pessoa chegou no hospital pra orar pra uma pessoa tava lá a pessoa da comunidade ela abraçou a pessoa tava preocupada sabe aquela coisa que tá no hospital será que eu vou morrer? essa pessoa começou a orar com ela acabou a oração o vizinho do lado falou, ora por mim também o outro do lado ora por mim também o meu caso virou um culto no hospital as pessoas estão desesperadas por alguém que está conectado com Deus mas quando a gente só pensa na gente a gente nem vê olha o que a gente faz entra no hospital carteirinha sou pastor vou orar por você põe o óleo da unção repreende as esferas do sobrenatural da terceira dimensão força satânica hierarquia quebra maldição levanta e anda e vai embora cumprime a função religiosa desculpa nós não queremos levantar essa igreja meu irmão nós queremos levantar gente que ama gente que se importa que tá junto que joga bola junto que come junto que chora junto que ri junto gente que tá encaixada pedras vivas você tá aí gente que se tiver vindo pro culto mas viu alguém caído cara vou chegar atrasado mas eu vou ajudar aquela pessoa tem alguém aqui irmão o mundo tá falando pra gente programar o nosso automático levantar o muro da casa colocar a cerca elétrica colocar a filmadora todo mundo toma cuidado porque tá difícil se isola não abre a tua vida pra ninguém não fala com ninguém não se conecta com ninguém não faz nada não faz nada ouça o diabo quer isso mas Deus quer o corpo dele conectado vidas que se amam vidas que se conectam Deus tá te chamando se não meu irmão desculpa é palhaçada falar disso como que eu vou participar da comunhão do Senhor se eu não vou ter comunhão com ninguém é mais um suquinho ai tá gostoso hein docinho não muda minha vida o suco irmão o que muda minha vida é Cristo há uma sabedoria terreno e animal de ibólica qual é? aquela que faz você pensar só em você você sentar nesse banco aqui só por causa da tua vitória você vai continuar igual senta nesse banco por causa de Cristo da igreja você vai mudar tem alguém aqui irmão? desculpa se eu não preguei tão bem mas é a palavra de Deus pra tua vida diz comigo a poder em pertencer fala pra quem tá do teu lado quando você não tá conectado você mostra um monstro quando você não tá conectado você revela uma igreja doente mas quando você pertence você começa a gerar esperança fé uma igreja gloriosa eu profetizo fala pra quem tá do teu lado eu profetizo que aqui na zona sul alguém vai dizer quem é essa? quem é essa? brilhante como a lua quem é essa? formosa imponente como um exército de bandeiras eu profetizo haverá uma igreja na zona sul gloriosa fica em pé comigo se você puder segura na mão dessa pessoa linda que tá do teu lado olha pra ela e elogia fala uau você tá tão linda hoje ou lindo né talvez você esteja nos visitando e eu declaro essa unção eu declaro essa unção sobre a tua igreja também mas eu queria que você de mãos dadas repreendesse todo egoísmo na tua vida e na vida dessa pessoa que tá do teu lado todo egoísmo repreende declara que isso vai ser quebrado essa pessoa não vai pensar só nela essa pessoa não vai pensar só nela declara que tá destruído da vida dela todo egoísmo que todo sentimento ou maneira de ser que só se preocupa com o interesse próprio com aquilo que diz respeito seja quebrado nessa noite Senhor nós queremos viver o reino o reino o teu governo perdoa quando somos loucos como foi Nabucodonosor quando esquecemos que os céus governam ignoramos os teus ensinos sobre corpo sobre unidade perdoa Senhor continue orando igreja ore ore uau restaura Senhor restaura restaura nossa sorte restaura continue orando querido ore por essa vida declara que todo espírito de orfandade todo espírito de orfandade seja repreendido o egoísmo vem desse espírito de orfandade declara que essa vida vai ter uma experiência com Deus Pai a paternidade de Deus traz cura a paternidade de Deus traz cura ore abençoe quem tá do teu lado go santo Senhor eu queria que você orasse por quem tá do teu lado declarando que tudo que quer separar essa vida do corpo de Cristo tem que ser quebrado agora tudo que quer tirar essa vida do corpo de Cristo que ela não se encaixe eu queria que a minha equipe saísse de mãos levantadas pela igreja profetizando abençoando abençoando a igreja liberando sobre a igreja a conexão saiam, saiam, saiam saiam pela igreja de mãos levantadas toda a equipe pastoral meus discípulos abençoe 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 igreja ora uns pelos outros ore uns pelos outros abençoe 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 Aleluia, ore, 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 ore. A presença de Deus está aqui, nós vamos ceiar, nós vamos participar da comunhão. E a comunhão vai promover algo novo na nossa história. A comunhão vai promover algo novo na nossa vida. Viveremos em unidade, viveremos em unidade. Santo Senhor, Aleluia, Aleluia. Tu és digno, maravilhoso, poderoso. Quebra o egoísmo da nossa vida, quebra o egoísmo da nossa história. Destrói a força do diabo. Destrói tudo aquilo que nos separa do teu corpo. Perdoa-nos mais. Senhor, Senhor maravilhoso. Eu queria que você agora, você desse um abraço, mas aquele bem gostoso. E falar pra essa pessoa, você pertence ao corpo de Cristo, ele te ama. Dá outro abraço, dá outro abraço gostoso. Vai fazer os microfones ali. Já cansou de abraçar? Abraça mais aí, irmão. Eu tive uma visão. E aí eu pus o pessoal do louvor aqui pra fazer algo. Enquanto eu tava orando com vocês, eu ouvi vozes de homens cantando. E eles estavam cantando uma canção que eu conheço. Aí o Gerson tá arrumando aqueles homens ali, eu acho que vão cantar. A presença de Deus tá aqui. Alguém sente isso? Quantos podem dizer comigo assim, Senhor? Nessa noite. Eu recebo a tua palavra. E eu peço que a unção da palavra ministrada traga cura sobre a minha vida. Que agora caia por terra tudo aquilo que me torna egoísta caia por terra e que eu viva o sobrenatural de Deus. Eu quero o teu reino. Eu quero o teu governo. Se o Senhor me planejou no corpo eu aceito a minha posição. Eu entro na minha posição. E que o Senhor acelere os teus planos sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Aplauda, Jesus. Aplauda. Aplausos Aplausos Aplausos